Música Próximo do maior museu do mundo, que é o Museu do Louvre, encontramos este palácio, que é o Palais Royale. O Palais Royale é um dos mais importantes edifícios históricos de Paris. No passado, foi residência real. E hoje, o palácio abriga o Conselho de Estado, o Conselho Constitucional e o Ministério da Cultura. No centro do palácio, há um belo e grandioso jardim, de quase 21 metros quadrados. Em frente ao jardim, vamos encontrar a Galeria de Orléans, onde no estabelecimento de número 13, houve um marco importante no Espiritismo. Foi aqui, no Palais Royale, onde Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos, aqui na Galeria de Orléans. A Galeria de Orléans, do Palais Royale, era toda coberta com uma bela e charmosa cobertura translúcida, provavelmente de vidro, como vocês podem ver nessas imagens antigas. Essas são imagens da cobertura, vistas por dentro da Galeria de Orléans. Nessa mesma galeria, havia diversos estabelecimentos comerciais. E no estabelecimento de número 13, havia uma livraria chamada Danty, e foi nessa livraria, onde o Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez, num sábado de primavera, no dia 18 de abril de 1857. Veja que na capa da primeira edição do Livro dos Espíritos, na parte inferior, aparece o nome da livraria e o endereço. Lemos, Livraria Danty, Palais Royale, Galeria de Orléans, número 13. No dia do lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec ficou muito feliz ao saber que foram vendidos 50 exemplares pela manhã. Ele recebeu as jovens médiuns, seus pais e todos aqueles que participaram do Livro dos Espíritos. Segundo o médium Chico Xavier, Allan Kardec chegou a distribuir alguns exemplares do Livro dos Espíritos pelas ruas em volta do Palais Royale. Ele entregava pessoalmente aqueles que passavam em sua frente. A Galeria de Orléans foi desfeita em 1935. Hoje, ela se encontra ao ar livre, pois retiraram a sua cobertura. Sobraram apenas as suas colunas laterais. Os estabelecimentos comerciais ficavam no vão de cada coluna dessas. A Livraria Danty ficava localizada em uma delas. Podemos notar que existem atualmente essas duas fontes de água com esferas metálicas, localizadas uma no início e a outra no final da galeria. Essa foto compara uma foto antiga com uma foto recente. Reparem a ausência da cobertura e dos estabelecimentos comerciais. Sobraram apenas as colunas laterais. Após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec começou a realizar, às terças-feiras, em seu apartamento na Rua Desmartir, reuniões de estudos espíritas. As reuniões eram frequentadas por pessoas de todas as classes sociais, das mais simples a membros da realeza. Era frequentada também por pessoas famosas da sociedade, nascendo assim a Sociedade Espírita de Paris. Como o espaço não suportava mais de 20 pessoas, a Sociedade Espírita teve que ser transferida de local, e o local escolhido foi uma outra galeria do Palais Royale, chamado Galeria de Valois. O endereço fica no lado externo do Palácio, basta sair do Palácio, caminhar pela estreita Rua de Valois e encontrar o número 35. Eis o local onde alugaram para ser o primeiro espaço ocupado legalmente pela Sociedade Espírita de Paris. O Palais Royale era considerado um grande marco histórico da Europa, pois era um grande centro cultural e comercial. Foi por isso que Allan Kardec escolheu aqui para lançar o Livro dos Espíritos e fundar o primeiro centro espírita do mundo, que era a Sociedade Espírita de Paris. Por isso, podemos dizer que o Palais Royale foi um grande marco para os espíritas e um berço do espiritismo. A Sociedade Espírita esteve na Galeria de Valois durante um ano. Em 1859, eles mudaram para um outro local do Palais Royale, novamente para uma outra galeria. E essa galeria se chamava Montpensier. Caminhando pela Galeria Montpensier, você irá encontrar o estabelecimento comercial de número 12, que era exatamente o local onde ocorria as reuniões da Sociedade Espírita. O grupo passou a usar um dos salões do restaurante Duix. Hoje, o local é ocupado por essa boutique. Aqui dentro, ocorria as reuniões, discussões, orações, o aprendizado, a voz e pensamentos de Allan Kardec. Essa é uma pintura antiga da galeria. E essa é uma foto recente. Já essa foto compara a antiga com a atual. Essa é a porta dos fundos da boutique. Fica fora do palácio, numa estreita rua. Neste endereço, a Sociedade Espírita esteve também por um ano e passou então para a Rua Santana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL